E aí com isso ele foi para o hospital no estado gravíssimo, estava desenganado, gente. Os médicos falaram que praticamente para ele não teria mais jeito, porque em um momento como esse a gente se desestabiliza. E aí a gente, querendo ou não, a gente pode ter nossa fé em Deus, mas aí os pensamentos da gente também pensam o contrário. Olá meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal. E hoje, gente, nós viemos aqui, voltamos, na realidade estávamos um tempo sem gravar vídeo no canal. E hoje nós viemos aqui conversar um pouquinho com vocês, contar o que aconteceu. Nós tínhamos colocado aqui na comunidade pedindo oração, não sei se foram todos que viram, mas nós pedimos oração pelo meu sobrinho. Eu coloquei lá no Instagram também, né, que tinha acontecido uma situação, né, um período aí que passamos de tormento, né, nesse momento aí. Foi difícil. E aí nós viemos hoje conversar um pouquinho com vocês, falar, né, contar esse testemunho, que eu tenho certeza que será, né, para a honra e glória do Senhor. Então nós viemos contar aqui para vocês o que aconteceu direitinho, porque muita gente pergunta, né, estavam me perguntando, mas eu não tinha como responder a todos, né. Muitas mensagens no Instagram e depois também meu celular acabou dando defeito, eu fiquei sem conseguir responder algumas pessoas. Mas vamos lá, né, vamos conversar aqui um pouquinho. Como vocês sabem, né, algumas pessoas sabem e quem não sabe vai ficar sabendo hoje. O nosso sobrinho, o nome dele é Jefferson, né, passou por um momento muito difícil. Ele foi baleado, gente, na cabeça, né, na parte de trás da cabeça. E aí, com isso, ele foi para o hospital num estado gravíssimo. Estava desenganado, gente. Ele, é... Os médicos falaram que praticamente para ele não teria mais jeito, que ele estava... A beira da morte, vamos dizer assim, né. Rapaz, Senhor, gente. Espero que vocês estejam bem, né, do outro lado aí. Como a Gleice iniciou falando aqui, a gente estava com uma rotina de vídeos aqui, né, sobre a organização da cozinha ali e algumas coisas que ela estava comprando também para fazer a decoração na cozinha. E no domingo, dia 5 de fevereiro, seria o aniversário da minha mãe, né, aqui em casa. Seria não, foi, né. E no dia 4, de sábado para domingo, a gente estava nessa expectativa, organização e tal. A Gleice estava até gravando um videozinho lá fora, arrumando o aniversário da minha mãe. Porém, na madrugada de sábado para domingo, dia 4 para dia 5, por volta de 1 e pouco da manhã, era, né? Era, 1 e 40. 1 e 40 da manhã, por aí, a gente recebeu a ligação da irmã dela, né, contando o que havia acontecido por volta de 10 horas. Então, eles avisaram para a gente, já tinha algumas horas que tinha acontecido. O que não ocorreria ali do momento, né, gente? A prioridade é socorrer, né? Isso. O sobrinho da Gleice sofreu uma tentativa de homicídio, né? E está sendo investigado, enfim, a gente não vai dar muitos detalhes aqui, também até mesmo para não atrapalhar, né, para passar essa aí da investigação. Mas, enfim, e aí começou a nossa batalha, né, a nossa peleja da família. A Gleice entrou em desespero, né, a irmã dela ligou para o telefone dela e pediu para falar comigo. E aí eu fui, conversei com ela, ela me falou, olha, ele está indo agora entubado para um hospital. Ele foi transferido, né, gente, de um hospital para outro. De uma cidade, né, para outra, porque tinha um melhor atendimento. E ele foi entubado e a expectativa já era, né, assim, as piores, porque é um tiro na cabeça, você pensa. E aí a gente, nossa primeira atitude foi orar, né, ela ligou, inclusive, pedindo oração à Jocélia, né, irmã da Gleice. E a gente foi orar e apresentamos ao Senhor, a Gleice ficou muito desesperada. Mas, assim, aí naquele dia seguinte, pela manhã, a gente já teria que mudar os planos. A gente já avisei a família, né, meus irmãos, que eu não estaria aqui, possivelmente, na aniversário da minha mãe, porque a gente iria saindo para lá, para essa outra cidade, para poder dar um apoio, né, a irmã da Gleice, a família, os pais, né, enfim. E porque a gente estava sujeito a sofrer verdadeiramente até mesmo a perda dele, né, era algo assim, tinha essa chance, essa possibilidade, mas a gente foi, saímos, deixamos os meninos maiores, né, Manoel e Heitor. E levamos só os gêmeos. E levamos os bebês e a outra irmã da Gleice, que mora aqui no mesmo bairro que a gente aqui. E chegamos lá, por volta de meio dia, por aí. E a notícia não era boa, né, ele não tinha reação, ele estava já sedado, né, como eu disse, já chegou entubado pela ambulância, né, do SAMU, né, que levou. E no primeiro momento eles falaram, né, que iriam fazer cirurgia, gente, mas aí depois eles alegaram que a bala estava num local, né, de difícil acesso, que no momento não seria feita essa cirurgia, que iriam aguardar, né, qual seria a reação dele pra depois conseguirem fazer a cirurgia. Assim foi o que os médicos falaram. E lá é um hospital, assim, de emergência mental, mas aí existia o plantão, né, a irmã da Gleice pegou, no mínimo, quatro médicos diferentes. Então, cada dia era uma notícia diferente, cada dia é uma notícia pior do que a outra, porque vinha um médico, dizia, por exemplo, ó, a gente vai fazer uma tomografia na cabeça dele assim que possível, não deu data, mas pra fazer a tomografia ele não pode estar entubado, então ele tem que estar mais ou menos estabilizado, a tempo da gente conseguir tirar ele da intubação, fazer o exame e voltar ele pra intubação de novo. E isso não é assim tão simples. E dependendo do resultado da tomografia, né, se houver sangramento, a gente vai operar logo, porque não pode e tal, não sei o que. Porque aí já vinha outro médico no outro dia, ó, se o sangramento estiver estancado, se não houver sangramento, a gente vai operar. Se estiver sangrando, nós não vamos mexer, ou seja, já mudava, aí já vinha um outro no outro dia, ó, de jeito nenhum, de jeito nenhum, a gente não pode mexer essa bala. Ela não pode ser removida, porque ela foi, como é que fala, ela perfurou o crânio nessa altura, mais ou menos, ó, na altura aqui da orelha, então não foi perto do pescoço, foi bem, bem acima, do lado esquerdo, né, e segundo os médicos, o lado esquerdo é o pior lado que ela poderia estar. Acho que o lado esquerdo é o que comanda, né, não sei, boa parte dos comandos do cérebro, acho que é o lado esquerdo que é responsável, não entendo muito bem, mas eles falaram que era melhor que se fosse no direito, menos pior, né. E a bala, ela não perfurou o cérebro, mas ela encostou, ela chegou, tipo assim, ela foi, ela entrou, né, perfurou o crânio e encostou no cérebro. Ali ela foi paralisada, a mão de Deus provavelmente freou ela ali, porém teve os estilhaços, né, que atingiram o cérebro. E ali eles falaram muita coisa, né, que eles precisam falar mesmo também, né, pra família, pra não depois deixar, é, é, criar falsas expectativas. Mas assim, é frustrante você receber todo dia uma notícia ruim. E a notícia que chegava pra mãe da Iglesia, olha mãe, seu filho, ele pode ficar, se ele sobreviver, se ele sobreviver, ele pode ficar paraplégico, ele pode ter sequelas gravíssimas, perda talvez da fala, é, enfim, todas as notícias eram ruins. Ele pode pegar aqui dentro infecções, pela questão da intubação em si, né, que já é um processo que causa realmente, pode pegar uma pneumonia, como de fato pegou, né. É, aconteceu, gente, ele acabou pegando, tendo, né, a pneumonia. Eu acho que devido ao fato do, da intubação, né, e tudo mais, o ar-condicionado, não sei, da UTI, né. Acho que a gente fala que o próprio, o tubo, né. O tubo, né. O contato com o tubo. E ali não foi assim, não foram dias muito fáceis. A gente ficou lá, de domingo que a gente foi, né, ficamos até a terça, né. Foi, até a terça. Aí na primeira viagem, que a gente foi, porque a gente foi duas vezes. Isso já tem, acho que quase 20 dias. Aí a gente ficou até na terça-feira, ficamos três dias no caso. E eu só consegui entrar pra fazer uma visita pastoral pra ele na terça-feira. Na segunda eu não consegui entrar, não deixaram, porque disseram que não era possível, por ser um ar de UTI e tal, e que somente uma pessoa podia entrar. E a prioridade era, lógico, o pai e a mãe, né, ou a mãe, nem eram os dois juntos. E aí, só na terça que eu consegui entrar, e ali nós, eu entrei, né, consegui orar com ele. E ali a gente teve um primeiro sinal, né, assim, que alegrou nosso coração e aumentou a nossa fé, né. Na UTI tem uma televisãozinha, né, que dá os sinais ali, né, vitais do corpo, né, batimento cardíaco, frequência, enfim. E na última linha, assim, dos números maiores, tinha uma linha verde, os números verdes, tava oscilando entre 10 e 13, e quando eu, orando por ele, conversando com ele ali, né, falando da palavra com ele, e ele de olho fechado, não tinha reação nenhuma. Aí eu peguei na mãozinha dele, e ele alterou esse número, começou a alterar. E ele foi subindo, foi subindo, foi subindo, de entre 10 e 13 que tava, ele foi pra 15, 18, 20, 25, 27, 29, 30. Quando eu deu 34, ele mudou a cor da letra de verde, ela ficou roxa, e começou a aparecer na tela, RR alta, RR alta, RR alta. Aí eu soltei a mão dele, né, porque eu pensei que de repente era, lógico, uma reação, mas podia ser também ruim, né, prejudicial, eu soltei, e eu olhei pra trás, a assistente social que tinha me permitido entrar, tava atrás de mim olhando, mas ela também não sinalizou que era nada ruim, então eu não entendi que era nada ruim, permaneci ali, continuei orando com ele, peguei de novo na mão dele, aconteceu de novo, e ali eu entendi que talvez ele tava me ouvindo, né, eu sentindo que tinha alguém ali e tal. Sair dessa informação pra mãe dele, pra irmã da Iglesia, né, pra mãe dele. E ali a gente já criou uma expectativa, porque na segunda-feira, no dia anterior, nós tínhamos feito na Iglesia o primeiro propósito de oração, primeiro dia de oração, na verdade, na casa da mãe dele, da mãe do menino, né, da irmã da Iglesia. Seria só aquele dia, a princípio, né, que a gente, ah, podíamos fazer um culto, né, orar e tal, chamamos amigos, vizinhos, só que aí, não foi só esse dia, porque a irmã da Iglesia sentiu de continuar durante 15 dias o propósito, só que a gente veio, né, e eles continuaram o propósito lá. E, enfim, aí eu entrei, orei com ele, a gente saiu, viemos embora e deixamos lá eles, assim, um pouco felizes, né, por saber dessa reação, mas ao mesmo tempo, quando ela entrou, a gente aguardou ela entrar e sair, e quando ela saiu, o médico disse, olha, não teve, não esboçou nenhuma reação, ele permanece estável, nem melhora, nem piora, e a gente, por enquanto, não tem o que fazer, a gente vai só observar, só observar. E isso ia causando uma aflição, porque já era o quê? Praticamente três dias, quase, e uma bala, a gente pensa logo assim, não, tem que ser algo emergencial, chegou ali, quanto antes agir, melhor, mais chance de você salvar. E naquele momento, segundo os médicos, né, era o contrário, tinha que esperar, quanto mais tempo esperasse, e ele... Ele desse reação, né, ele tivesse alguma reação, seria melhor. Seria melhor, e aí a gente, amém, entregamos a mão do Senhor, viemos embora. É porque a gente não tinha como ficar lá, gente, muito tempo, devido ao trabalho do Léo. Tinha voltado às aulas também. Tinha voltado às aulas, nós tínhamos deixado o Emanuel e o Heitor em casa, né, com a minha sogra, tia, né, e aí, então a gente tinha os meninos que estavam com a gente, mas a gente também tinha que voltar por causa dos outros filhos, né. E nisso a gente voltou pra casa, né, e aí a aflição começou, gente, eu não tinha cabeça pra gravar vídeo, eu não tinha cabeça de vir gravar pra vocês, mostrar pra vocês uma coisa que eu não tava bem, entendeu? Eu não tava... Aquele momento ali pra gente foi a maior aflição. Ia ficar meio contraditório também. É, e no momento ruim, quando a gente tava passando, né, ficar gravando pro canal. E aí nós ficamos, o quê? Mais dez dias, né? Dez dias, mais ou menos. E nisso o propósito de oração continuou, né, mas, gente, por incrível, né, que Deus faz, o incrível, Deus permite acontecer. Cada dia que foi passando, ele foi tendo mais algumas reações boas, né, cada dia que minha irmã ou o esposo dela entrava, ele tinha uma reação melhor ainda. É, teve um dia que ela entrou e ele permaneceu com o olho fechado, né, mas ela segurou na mão dele, e nisso que ela segurou na mão dele, ele apertou a mão dela, né. Ela perguntou, né, disse, você tá me ouvindo? Se você estiver me ouvindo, dá um sinal, aperta minha mão. E aí ele apertou, derramou uma lágrima, né. Derramou uma lágrima, então isso aí já foi um dos sinais, assim, né, que cada dia ali foi aumentando a nossa fé, né. É, porque, gente, num momento como esse, a gente se desestabiliza. E aí a gente, querendo ou não, a gente pode ter nossa fé, né, em Deus, mas aí os pensamentos da gente também pensam o contrário, né. Nós estávamos assim, eu, eu falo por mim, eu estava, assim, pensando que qualquer momento a gente poderia receber uma notícia ruim que ele tinha vindo a óbito. E aí depois foi cada dia tendo uma reação diferente, né. Ele ficou 13 dias na UTI, vamos resumir, né, porque foi muita coisa que aconteceu. Ele ficou 13 dias na UTI e nesses 13 dias ele foi tendo reação, né, quando o pai dele entrava ele tinha uma reação, quando a mãe dele entrava ele tinha outra reação. Teve um dia que ele abriu o olho, né, e mexeu uma perna. Ele saiu do hospital, gente, é, ele estava no hospital somente mexendo o lado esquerdo e o lado direito dele estava paralisado, ele não estava tendo reação no lado direito. E com isso foi passando os dias, ele foi tendo, né, cada dia uma reação melhor, a glória de Deus. Os médicos fizeram, né, todos os procedimentos que eram possíveis fazer naquele momento. E aí chegou o dia que eles disseram, chegaram pra mãe e o pai e falaram, ó, seu filho vai ser removido da UTI, vai, toda a sedação vai ser tirada, ele vai ser desintubado e a gente vai analisar. Dependendo de como tiver, ele vai ser transferido pra enfermaria, pra ficar em observação, né, e ali, gente, ali a gente já, assim, só o fato dele sair da UTI, mesmo que houvesse, sabe, algum tipo de sequela, mesmo que houvesse, assim, algum tipo de limitação, a gente já estava feliz pela vida dele, né, por haver vida. Mas a nossa fé era além, e a gente profetizava isso, né, todo mundo, depois criou-se uma corrente de oração tão forte, né, de família, amigos, enfim, que eu creio que moveu mesmo, acho que incomodou o céu, né, e moveu a mão de Deus e a via, e existe um propósito, com certeza, em tudo isso, que envolve toda essa situação, muito maior até mesmo do que a vida do Jefferson, né, que envolve, creio que família, amigos, enfim, será um testemunho pra contar. E aí não parou por aí, né, ele foi pra enfermaria, e quando ele foi pra enfermaria, acho que um dia, dois depois, a gente voltou pra lá. Isso, porque aí nós pensamos, né, eu mais pensei nisso, porque se ele pudesse ir pra enfermaria, a gente poderia entrar pra conseguir ver ele, né, logo pensei assim, indo pro quarto, a gente consegue. Só que ele continuou não tendo visita, gente, devido a essa questão de covid, né, não teve visita, e ele poderia só ficar com uma acompanhante, que foi o que aconteceu. A gente foi pra lá pensando assim, eu vou entrar como acompanhante, fico um período com ele, né, e... Hoje, como que tá a vida do Jefferson, né? Ele, pra glória de Deus, ele tá andando, né, assim, com leve apoio, né, por questão de vez em quando ele sente uma certa tontura ainda, mas ele anda, ele se alimenta, né, come sozinho, né, bebe, ele fala, ele lembra de muita coisa, alguma coisinha ou outra, ele ainda tá com certa limitação, né, eu creio que com o tempo isso vai ser restaurado, porque o Deus que tá fazendo, que fez na vida dele, esse milagre, os próprios médicos, né, tem um relato da mãe, da irmã da Gleice, da mãe dele, que teve uma médica que ela não teve nos outros dias anteriores, pelo menos os dez primeiros dias ela não tinha tido contato com essa médica, e ela chegou pra ela, como ela pegou o prontuário dele, ela chamou ela e falou assim, mãe, os médicos que já conversaram com você, já te explicou a situação dele, já deixaram bem claro pra você quais são os riscos dele, já te falaram isso, já te falaram que ele pode morrer, já te falaram que ele pode ficar com sequela, e aquilo assim, sabe, parece que só jogando em cima dela, acho que preparando pra dar uma má notícia pior, e essa mesma médica, foi a médica que no dia que ele tava na, acho que na enfermaria já, se não me engano, ou pra ir pra enfermaria, né, ainda na UTI, porém já saindo, né, do processo de intubação e da sedação, foi essa mesma médica que tava na porta, quando o pai dele entrou, ela tava na porta esperando, e falou assim, ei, você que é o pai do Jefferson, você não vai acreditar no que você vai ver, você não vai acreditar, e aí ela foi, né, e conduziu ele, tipo assim, e depois chamou ele e falou assim, olha, isso é milagre. Os próprios médicos que fizem. Assim, eu nunca vi a uma recuperação tão rápida, isso assim, é inédito, né, porque Deus não faz só o impossível, Ele faz o inédito, né, Ele faz o diferenciado mesmo. O inacreditável. E, enfim, gente, é isso que a gente queria contar pra vocês, né, dividir com vocês da nossa alegria, da nossa fé em Cristo está aumentada. Eu disse em um dos dias que a gente tava lá, agora, depois que a gente voltou, a gente conseguiu fazer mais três dias, né, dos quinze dias de propósito, a gente participou do primeiro, e dos três últimos. E uma das coisas que o Senhor ministrou no meu coração, e eu passando ali, né, uma palavra pra eles, era, sempre foi, né, que se Deus não fizesse esse milagre, eu continuaria servindo, eu continuaria adorando. E a nossa oração era pra que Deus fizesse o milagre, porque tinha alguém ali que precisaria de ver isso, pra entender quem Deus é, né. Existe um louvor que fala, né, se Deus fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele continua sendo Deus, eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Só que a gente, humano, a gente só conhece quem Deus é pelo que ele faz. A gente não viu Jesus, a gente não andou com Jesus, a gente só ouve falar, através da palavra, isso cria fé em nós, lógico. Só que, nós somos testemunhas disso, do milagre que Deus fez na nossa vida, né, dos filhos, que a igreja não poderia ter, segundo o médico. E aí, na semana seguinte, Deus diz, ó, você tá grávida, tá vindo por aí o Emmanuel. Então, a gente sabe que a nossa fé, ela é fortalecida em Deus, e nos leva a conhecer quem é Deus, através do que ele faz. Se ele não mostrar o poder, se ele não fizer, a gente não sabe o que ele é. A gente só ouve, né, agora, realmente, hoje a gente adora pelo que ele é, mas um dia nós o adoramos pelo que ele fez. E aí, a minha oração naquele momento era, Deus, e eu já te conheço, mas talvez alguém aqui não te conheça, talvez alguém aqui não sabe do seu poder, então opera. E era a nossa súplica. E graças a Deus, assim, isso tá proporcionando, num nível tão grande, uma experiência, né, pra essa família, pra amigos, pra gente, né, que vai ouvir esse testemunho, da própria boca dele. Ele verbaliza isso, ele fala, Deus me salvou, Jesus me curou, eu tô vivo porque Jesus que fez na minha vida. E será o testemunho que a gente vai ouvir da própria boca dele, né, eu creio que ele vai testemunhar isso pra muitas e muitas pessoas. Foi pra honra e glória de Deus, né, que isso aconteceu, graças a Deus, dou graças a Deus todo dia por esse milagre que ele fez. E é muito bom, gente, quando a gente vê Deus operando pertinho da gente, né? É, porque testemunho de longe, né? Testemunho de longe a gente ouve, né? Mas não tá ali pra sentir junto ali da pessoa, né, que passou por isso. E eu queria finalizar aqui, né, de passar pra igreja aqui, finalizar as palavras dela, eu queria dizer pra você, né, que talvez você tenha alguém assim nessa situação, precisando de um milagre urgente, precisando de um socorro imediato, de uma resposta de Deus, que Deus entre numa UTI, que Deus entre numa enfermaria e tire alguém de lá com a mão forte. Tenha certeza que esse Deus é capaz de fazer. Tenha certeza que Jesus, ele move o céu e a terra. Mas você precisa fazer um ato de fé. Você precisa usar o nome de Jesus, ser ousado, clamar, fazer propósito. É isso mesmo. Tem hora que Deus tá esperando alguma coisa se mover aqui na terra pra ele mover o céu ao seu favor, né? E que você possa, neste dia, né, nesse dia, tarde, noite, enfim, quando você estiver vendo esse vídeo, ser tocado, ser impulsionado, ter a sua fé alimentada, sabendo que Deus, ele pode ainda fazer o milagre, o impossível. Que o médico, que o homem diz que não, que não tem jeito, que não vai dar certo, é só um detalhe. Às vezes pra caprichar, pra abrilhantar o seu milagre. Amém? E é isso, gente. Fica com a palavra do Léo aí, né? Deus é Deus do impossível. Eu creio, né, que Jesus pode fazer qualquer coisa na sua vida, como fez na nossa. E é isso, meus amores. É mais um vídeo de explicação pra vocês, tá? É que vocês estavam perguntando muito. E aí, os próximos vídeos será como sempre, né? Nós vamos voltar com as nossas rotinas, com as nossas... Ah, tem umas novidades, né? É, com as coisas que eu vou mostrar aí pra vocês nos próximos vídeos. Não percam, tá bom? Fica com a gente aí. Não nos deixe. Faça parte da nossa família se você ainda não for inscrito, tá bom? Se inscreve aqui no canal. E fiquem todos com Deus, gente. Beijo. Tchau. Tchau.